Olha onde o chão do seu caminho veio parar. A gente não é só denúncia, não. A gente também é cultura e arte. Olha aqui essa sala aqui, esse espaço de cultura, cinema e arte aqui. Embaixo, né? Da Secretaria de Cultura e Turismo. E tá tendo aqui uma exposição. Pode girar aqui, pode girar aqui. Uma exposição aqui de várias figuras. Que é áudio, né? Estou aqui com a curadora Marisa Alonso e artista plástica, entendeu? Marisa, o que que tá sendo essa exposição aqui pra vocês? Bem, ela começou com o sonho do Secretário de Cultura, né? Fernando Amado. E por conta de eu estar fazendo um curso de cultura em tela que há dois anos depois da pandemia começou o curso, aí o objetivo foi qual? Juntar os artistas plásticos da cidade com os alunos do curso. Isso, muito legal. Isso que está sendo esteado porque as coisas são sabe de que horas ou que horas? Qual o dia da semana? Nove, de nove a meio-dia e depois de uma e meia às cinco horas todos os dias inclusive finais de semana. Também está aberta aqui essa sala também, né? Esse espaço maravilhoso. Olha, gente, ficou maravilhoso. Quero parabenizar a Secretaria de Cultura e Turismo. Parabenizar você. Agora, vamos mostrar aqui as figuras aqui, os alunos. Os alunos aqui estão aqui. Isso, pode vir aqui, os alunos, né? Esses aqui são os alunos. Pode girar aqui, ó. Que bonito que está isso, olha. Isso, olha que coisa linda. Isso aqui também, olha. Muito bonito. Vocês podem vir para a visitação, gente. As escolas são todas abertas à visitação, né? Todos moradores da cidade de Paracambia, não é, Marisa? O Torreão da Fábrica. Relógio do Sol, quadrinho do Paulo Lopes. A gente já pratica o antigo na cidade há mais de 30 anos. Também aquela parte lá também, né? Paulo Lopes também. Muito bonito, muito bonito que está à disposição. Ali também tem a Fábrica Brasil Industrial, não pode. A gente está aqui no complexo dela aqui, né? E também tem uma outra parte aqui também. Não tem uma outra parte aqui. Pode girar aqui. Essa parte aqui, olha que coisa linda que tem. A parte do Curió, que tem os pássaros. O pássaro originário da cidade, né? E esse é seu? É. Muito bonito, muito bonito. Aqui o Curió aqui, olha. Aqui é da Clarinha, artista do Arte do Solém. Isso aqui é? Isso aqui é? Isso aqui é a Sueli Doutorela. Ah, Sueli Doutorela, maravilhosa, como sempre, né? Já nasceu artista. O Pedro Vicente. Ou melhor, o Ronaldo Vicente. Gente, essa exposição está maravilhosa. Eu quero convidar, e aqui a professora de artista plástica Marisa Alonso que convidar também vocês para vir fazer essa visitação aqui na fábrica do conhecimento embaixo da Secretaria de Cultura e Turismo. Luciano Camilo, com você, meu povo. Pelo povo, para o povo e com o povo sempre. Vamos que vamos! Cultura e...